É isso aí, vamo começar o projeto Palmeiras no Temo de A-A Segura essa aí, rapariga Tira, tira Dá pressão, time Cabe esse goleiro Que susto, cachorro, nossa, velho Agora o pau vai dourar Eu vou cruzar daquele jeito Receba esse goleiro Meu Deus, eu não tenho mais Bota no verso aí Go Ao carro do leio Pensa de gelo, olha a pedra Não vai dar O pau não aceita não, bota no verso aí Essa da micro biocâmera celular Agora sim, ó, fica claro o impedimento, Kleber Está na frente a mitocôndria Já saiu ali o impedimento? Vai impedir Recanteio Calmoçada Passou um chute, amor Meteoro de desgraça Eu vou chegar no Twitter hoje, muito Nossa, não são as últimas palavras Real Madrid, pode esperar A tua hora vai chegar